É isso mesmo, Carla Ribeiro, uma operação foi montada em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, Grupo BPFROM, aqui de Humuarama. O alvo eram dois endereços, numa estrada rural aqui na cidade e a outra no Parque Industrial. Duas casas acabaram sendo visitadas no mesmo momento. Em uma delas, a polícia conseguiu localizar e apreender uma arma de fogo e munições. Foi uma operação coordenada pela Polícia Civil, onde o doutor Leonardo Martinez nos convidou a participar juntamente com o Canil, com o Cão Nero, que é um cão especializado, tem um treinamento especializado em buscas de entorpecentes. E nessa busca aí, as duas residências, foi encontrada uma arma de fogo. Nós estamos em um processo também de treinamento desse cão para localização de armas. A arma apreendida foi um revólver calibre .38 com 35 munições intactas. O dono da arma e morador do imóvel era um homem de iniciais, MJDS, com 42 anos, com várias passagens pela polícia. Como tentativa de homicídio e envolvimento com o tráfico de drogas. Na outra residência vistoriada, nada de ilícito foi encontrado e não houve prisão. Era um revólver .38 com algumas munições intactas. Esse indivíduo é um indivíduo de 42 anos que foi dado voz de prisão no local, possui já passagens por tentativa de homicídio. E é investigado pela Polícia Civil com envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. É um trabalho, não é uma operação com muitos mandatos, mas mostra que o trabalho é contínuo, feito pela Polícia Civil e mostra a integração entre as forças aqui na cidade, que é de suma importância. A qualquer momento o BPFron está a postos a oferecer as ferramentas no combate ao crime. Esse trabalho foi realizado no Parque Industrial aqui em Humora? Sim, na estrada de Amorandine. Então, é um trabalho que possivelmente teremos outros e dar os parabéns à Polícia Civil por ter essa importância ao combate ao tráfico na cidade. De caso aí, o procedimento após a localização da arma em município? Então, foi encaminhado esse indivíduo pela Polícia Civil, que já estava no local, até a delegacia, onde foi realizado o flagrante delito e agora as demais orientações de praxe junto ao judiciário. Legenda Adriana Zanotto